Será que Tom Holland, o atual ator do Homem-Aranha, está tendo um caso, um afer com a atriz Zendaya? Vou observar os sinais não verbais deles aí pra tentar descobrir. Fala pessoal, beleza? Meu nome é Vitor Santos, eu sou especialista em linguagem corporal e investigador profissional e perito técnico das microexpressões faciais. E você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. Hoje vamos comentar sobre uma situação que vocês me pediram muito no nosso último vídeo sobre o Homem-Aranha 3. Algumas pessoas perceberam que talvez Tom Holland e Zendaya estariam tendo ali um excesso de contato físico. Ele começa o vídeo no meio, posicionado no meio do sofá e termina em cima dela, na postura, quase que em cima dela. E algumas pessoas perguntaram se isso seria sinal de afer ou de que eles estariam tendo um caso. Altamente suspeito, meu caro. Deve ser porque eles são namorados kkkk. Sabia não? Hoje eu trouxe umas informações bacanas aqui e a gente vai também analisar a linguagem corporal deles pra entender alguns sinais que podem evidenciar, por exemplo, que alguns casais estão aparecendo aí. Mas antes de tudo isso, vale lembrar que se você gosta de linguagem corporal, gosta de tentar entender o seu comportamento não verbal, como que você pode usar isso a seu favor, pra ser menos tímido, pra conseguir transmitir mais confiança, você já sabe, precisa se inscrever aqui no canal Metaforando, curtir e compartilhar também esse vídeo que você já me ajuda bastante. Tá certo? Dito isso, vamos entender essa situação. Não é de hoje que as pessoas começam a dizer que Tom Holland tem um caso com a atriz Zendaya. Ambos são atores protagonistas da franquia de filmes da Marvel Studios Homem-Aranha. Acontece que nesse último ano, basicamente, algumas notícias mostraram coisas um pouco mais picantes entre os dois. Uma notícia divulgada pelo site O Correio Brasiliense mostra que Zendaya e Tom Holland teriam sido flagrados aos beijos dentro de um carro em Los Angeles. Basicamente, Tom Holland e a atriz Zendaya estavam andando de carros juntos, uma vez que eles são amigos e se contatam, se relacionam na vida pessoal fora dos filmes, porém, um paparazzi teria flagrado esse momento que vocês estão vendo na tela aí, onde o ator estaria beijando Zendaya. As pessoas perguntaram se isso era um sinal positivo de que eles estavam tendo um romance, um relacionamento, ou se teria sido apenas uma ficada, ou sequer se eles estariam ficando. Tem gente que falou que poderia ser qualquer outra coisa, de repente caiu um cílios, né? Um cílios veio parar na orelha e ele foi tirar ali com os olhos fechados, enfim. Essa é a lógica, não me pergunte, a lógica de como as pessoas chegam a ser um pouco assustadoras. Mas hoje nós vamos rever aquele vídeo onde o elenco de Homem-Aranha reage ao trailer do Homem-Aranha 3, pra ver se a gente tem algumas evidências ali de alguns sinais não verbais, como por exemplo o Procemica. Vamos conversar um pouco sobre isso. Eu separei uma notícia bem interessante no final também pra gente analisar o discurso do Tom Holland sobre estar ou não num relacionamento com Zendaya. Bom, então vamos dar uma olhada nesse vídeo de novo. Aqui é interessante a gente ver a diferença, né? Ele sustenta mais o olhar quando ele olha pra Zendaya do que pro Jacob, né? Não seria um simples olhar ali meramente social. Na Zendaya ele segura, sustenta um pouco mais o olhar direto. Interessante observar de fato a postura corporal dos dois, né? Tanto dele quanto dela. Vai passar o filme, vai ter uma cena inclusive de beijo entre os dois, né? No trailer aqui do filme. E se vocês perceberem no final do trailer, os dois estão coladinhos um braço do lado do outro. Ele se afastou mais do outro ator, né? Do Jacob. E já colou o braço nela, né? Se você pegar esse frame aqui que tá congelado, onde eles estão braço com braço, ele tá se projetando na direção dela. E você pega no comecinho desse trailer, onde eles estavam ali mais sérios, mais serenos, mais retos. Você consegue ver uma grande diferença na diminuição da prosêmica, né? Eles se aproximam bastante um do outro várias vezes durante o vídeo e terminam bem mais próximos em relação de prosêmica do que no começo do vídeo. E o que significa a prosêmica? Basicamente, um estudiólogo e sociólogo chamado Edward T. Hall desenvolveu um termo e pesquisas associadas a esse termo chamado prosêmica. A prosêmica, então, é a ciência que estuda a forma como a gente comunica nossos afetos, nossos desafetos, enfim. O que a gente sente por outra pessoa usando a distância entre nós e essa outra pessoa. Inclusive, existe a escala de prosêmica criada pelo Hall, que fala várias distâncias com vários significados afetivos. Por exemplo, uma pessoa que eu não conheço muito bem ou que eu não tenho tanto afeto assim, vai se encaixar no que a gente chama de prosêmica pública. Que seria algo acima de 1,70m ou 2m entre 3m de distância. É, por exemplo, quando eu tô na rua e uma pessoa que eu não conheço, eu nem gosto e nem desgosto dessa pessoa, não tenho relação nenhuma com ela, me para pra perguntar um endereço. E eu me afasto, dou dois passinhos pra trás, ou essa pessoa já para um pouco mais longe de mim, eu indico pra ela o endereço e continuo andando. Como a gente não tem afeto, não existe um afeto, não há a necessidade nem a tendência da gente se aproximar. Mas o extremo oposto ocorre, por exemplo, quando eu encontro com um amigo na rua. Eu vou chegar mais próximo dele, vou tocar a mão dele ali, vou dar um abraço e vou ficar parado dele. Geralmente na distância que a gente considera ali afetiva, que seria abaixo de 1,20m, abaixo de 1m, entre 40cm até 1m. O que ainda difere mais dos nossos parceiros amorosos, que é a famosa prosêmica íntima ou até mesmo a prosêmica sexual. Quando a minha parceira, enfim, meu parceiro, a gente se aproxima dessas pessoas, a tendência é ficar colado, basicamente quadril com quadril ou ombro com ombro. Claro que vai depender muito se tiver um calor de 38 graus que nem tá hoje, dificilmente você vai querer ter uma prosêmica íntima com alguém. Mas no geral, a prosêmica então é utilizada pra discernir entre níveis de afeto com pessoas que são observáveis pela distância que eu me posiciono e me coloco dessas pessoas. Uma regrinha bem básica na prosêmica é que quanto mais eu gosto de algo, eu concordo com algo, eu sinto afeto por algo, mais eu quero me aproximar fisicamente daquilo. E quanto menos eu gosto de algo, o oposto ocorre. Eu quero me afastar daquilo. Se você já se encontrou com alguém que você não gostava, em algum lugar você percebeu a tendência que você teve pra fugir, entre aspas, pra passar longe daquela pessoa até mesmo pra evitar que ela te visse. E é basicamente sobre isso tudo que eu falei aqui que a prosêmica trata. E aqui a gente consegue ver uma diminuição na prosêmica entre o Tom Holland e a Zendaya durante praticamente todo o vídeo. Eles se aproximam muito, entram numa prosêmica até mesmo abaixo da afetiva, né? Entram na prosêmica íntima, eles chegam a ficar braço com braço, quadril com quadril, bem próximos mesmo. O que pode significar pra gente que talvez também tenha uma suposta relação afetiva. Mas lembrando, eles já estão muito acostumados a ficar colados, né? No corpo colado um com o outro, até porque já gravaram várias cenas ali de ficar abraçado, né? A cena que ele leva ela com a teia, ou até mesmo uma cena de beijo, enfim. Aqui dá pra ver bem a prosêmica, né cara? Eles vão juntando o ombro durante o trailer. É muito engraçado o ombro e o braço aqui. Bom, aqui então é o momento que eles se beijam no trailer. Vamos ver a reação dos dois nesse momento. A gente tem aqui então, uma baita de uma diminuição de prosêmica. O sorriso dos dois é de felicidade genuína. A gente consegue observar como. Tanto na Zendaya quanto no Tom Holland, nós temos a contração na musculatura do zigomático maior, tá certo? Elevando aqui os cantos dos lábios na forma de um sorriso. E o compressor da musculatura ao redor dos olhos, os orbiculares ocule, comprimindo, apertando os olhos. Basicamente essa é a configuração facial de um sorriso genuíno de felicidade. Então além dos dois expressarem felicidade, a hora que eles se veem ali beijando, a cabeça dos dois se aproxima, diminuindo muito a prosêmica para um nível de prosêmica até mesmo abaixo da íntima. Como que a gente entende isso? Porque além do corpo com corpo, quando eu aproximo a boca perto de uma outra boca, geralmente a gente está falando de uma afetividade bem maior. Para você ter uma noção, algumas escolas de linguagem corporal definem, né, uma ideia de que quando você sabe que vai ter um beijo com alguém ou vai ter um contato, é quando essa pessoa, ela se aproxima de você tanto, com tanta frequência, ao ponto de você sentir o hálito dela. Isso num contexto específico, com vários outros sinais, pode te ajudar, né, te dar uma pista ali que aquela pessoa talvez esteja realmente querendo te dar um beijo na boca. E aqui então, a prosêmica super íntima, ela está aqui, o rosto bem próximo do rosto dele. Aqui já fica complicado dizer que foi só, né, porque acharam a cena engraçada. A relação deles ali corporal, ela é pareada com a cena do beijo. Então, é meio complicado dizer que não teve nada, não teve nenhuma emoção aí. Inclusive até pelas emoções de felicidade genuína. E aqui ela ainda aninha, depois de virar a cabeça, ela ainda aninha a cabeça próxima da cabeça dele. E logo em seguida, ele vê a cena do beijo e ela se aproximar, né, aproximar a cabeça dele. Ele faz o quê? Um umedecimento labial, né, lambe os lábios. Que pode ser ali uma indicação de que aquele momento específico deixou ele embaraçado, deixou ele um pouco envergonhado, com um pico de ansiedade. Ele evita fazer algum comentário depois que o amigo fala, né, ó, isso foi tão fofo. Então, nesse momento dá pra ver que de fato tem aí uma resposta emocional bem diferente. E o mais interessante, eu separei aqui por último uma notícia pra gente analisar. Foi perguntado agora, recentemente, pro Tom Holland se ele estaria ou não num relacionamento com a Zendaya. Vamos ver a resposta dele e fazer uma análise rápida do discurso do Tom. Foi agora, dia 19 do 11, né, bem próximo da data que eu tô fazendo esse vídeo, que é dia 25 do 11. Então, o nome da matéria é Homem-Aranha, Tom Holland e Zendaya não querem falar sobre relacionamento. O ator, em entrevista recente, diz que a atriz o está ajudando a entender a fama, mas não confirma se eles estão ou não namorando. Quando questionado se ele não estava pronto para falar sobre Zendaya, depois que as fotos deles juntos durante o verão geraram especulações de que eles eram mais do que colegas de elenco, ele esclarece. Gente, essa mensagem prova que existe um relacionamento, que eles vão casar semana que vem, vão ter três filhos e um vai se chamar Tom, outro Ho e outro Land? Não, gente, não prova nada, tá certo? A fala dele não confirma nada, que exista algo, mas a fala deixa bem claro, pela análise de discurso, que a ideia oposta não é verdade. Olha, não existe nada, essa ideia também não é verdade. Até mesmo porque pega os termos que ele usa, ele usa muito pronome pessoal. Ele fala, essa não é minha história, é a nossa história, indicando que existe algo que é nosso, né, algo que é dos dois. E nesse momento que ele fala, sabe, eu arrespeito demais para falar sobre. Sobre o quê? Sobre algo. Relacionamento, sim ou não, uma ficada, um lance, enfim. O fato é, se não existe nada, não tem nem o que falar sobre. Não, 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 não quero falar nada sobre, mas isso aqui não existe. Não, se você diz que não quer falar sobre, quer dizer que algo, né, é sobre algo, quer dizer que algo existe. Se você não quer falar sobre, pela análise de meta-discurso, dá para entender que existe algo sobre o qual ele não quer falar. Ou algo que deveria ser falado, mas enfim, a ideia de que não existe nada não parece fazer muito sentido aqui, tá certo? O que pode significar para a gente? Que talvez eles estejam num processo de relacionamento, no início de relacionamento, se descobrindo, sequer sabem se isso vai dar certo, se é, sei lá, um momento. Os dois são jovens, então a cabeça do jovem funciona um pouco mais diferente. E claro que fora tudo isso tem a pressão dos dois serem atores, a mídia inteira, né, toda hora cobrando eles. Enfim, é totalmente compreensível que eles queiram privacidade e que nem mesmo eles possam ter certeza se está rolando ou não alguma coisa. E eles podem até mesmo imaginar o inferno que seria, anunciar numa semana, olha, a gente está namorando, para daqui um mês, dois meses, sei lá, um deles mudar, para fazer um outro filme com outra pessoa, ter um outro relacionamento, enfim. E aí daqui dois meses tem que ser bombardeado pela mídia com notícia, nós terminamos. Então eles fazem muito bem em querer manter essa privacidade, faz total sentido, mas, pela análise do discurso aqui do Tom Holland, até mesmo quando ele fala, não é uma conversa que eu posso ter sem ela, dá a entender que existe uma contraparte aí. E que existe algo sobre o qual ele não está querendo falar, tá certo? Essa é a meta-análise do discurso dele. Você já pensou em ser sócio num projeto exclusivamente metaforando? E além de incentivar a produção do projeto a ainda lucrar financeiramente com isso? É exatamente o que a DivHub está trazendo para o Brasil, uma nova forma de investimento em economia criativa. E eu quero te convidar a conhecer o meu projeto Operação Metaforando. Uma espécie de Among Us na vida real, com celebridades, influencers e famosos, onde eu terei que analisar ao vivo e descobrir quem é o impostor. Se você quiser saber mais sobre como vai funcionar esse reality show, e até mesmo ter a chance de participar ao vivo comigo, analisando e conhecendo esses influencers, clica no link aqui na descrição e venha ser meu sócio em Operação Metaforando. E basicamente é isso que a gente tem para falar aqui hoje. Se você gostou desse vídeo, se você quer entender mais sobre o comportamento não verbal, não esqueça de curtir essas duas análises que eu separei para você. E é claro que você deve se inscrever no canal Metaforando, caso não seja inscrito. Eu agradeço também por você que ficou com a gente até o vídeo, peço para que você curta, compartilhe esse vídeo que já me ajuda bastante, e a gente se vê por aí no próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho